Fala aí galera do canal Vida de Gamer na Espanha Bom galera, olha aqui ó, mais uma caixinha que me chegou da caixa converter Como eu disse pra vocês, eu fiz uma caçada, ó, caixinha lacrada, olha aí ó, lacradinho Olha aí ó, não abri nada, nada, nada pra vocês Como eu sempre digo pra vocês, eu venho aqui e abro com vocês Mais uma caixinha que me chegou da caixa converter Como vocês sabem, a última caçada aí, eu fiz uma caçada no site da caixa converter E acabei comprando quatro produtos, quatro E esse aqui me chegou também, demorou três dias Normalmente os correios demoram dois dias pra me entregar E tá aqui ó galera, três dias que demorou pra chegar essa caixinha aqui E eu tô curioso porque se é o que eu tô pensando É um produto que vocês nunca viram Nunca viram e tem uma história bastante legal sobre ele Uma história mesmo Então, pra quem não sabe, comprei isso aqui no site da caixa converter aqui da Espanha Veio de onde? Deixa eu ver aqui de onde veio Veio de Fuenlabrada Fuenlabrada Que veio essa caixa, tá? Da cidade de Fuenlabrada E deve ser alguma loja que eles tem ali na caixa converter Não conheço Não tenho a mínima ideia, tá? Nunca fui a Fuenlabrada Mas, tá aí ó, a caixinha aqui me chegou Demorou três dias Porque eu fiz a compra, tá? A compra que eu faço na caixa converter A gente não sabe de que loja vem De qualquer lugar da Espanha Pode vir de Barcelona, Madrid, Valência Ou até mesmo da própria loja que eu tenho aqui, La Coruña Eu não sei de onde vem Tá bom galera? E vamos abrir aí pra vocês Sem mais demora Vamos ver o que que vem? Eu acho que é o que eu tô pensando, tá? Pelo formato da caixa e tudo E isso aqui tem uma historinha Bastante interessante Tá? Bastante interessante mesmo Vamos ver aí Tchan 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 Sim É o que eu tava pensando Olha aí galera Olha como é que veio Embrulhado aí, ó Eles embalam muito bem Olha Realmente Quanto é esquisito Olha aí, ó Duas partes Respeito é esquisito Eles embalam muito bem Deixa eu botar a caixa aqui, ó E aí? O que que veio aí pra você? Galera Isso aqui é um produto Histórico E vocês não conheciam isso Tá? Provavelmente, cara Claro Provavelmente Muitos de vocês não conheciam Eu também não, galera Pra ser sincero Não Não sabia que isso existia Só fui saber Já vou contar a historinha pra vocês, tá? Mas Que que é isso aí, ó Que que é isso aí? Um pedal? É um pedal, galera Que que você comprou dessa vez? Muito bem Isso aí mesmo Que vocês estão pensando Mais um volante pra carro? Sim Só que esse aqui é interessante Muito interessante Muito legal Cara, ele é bem suave Bem suave mesmo Mas O que que você comprou? O que que tem de diferente aí, ó? Tô até tirando o negócio da mesa aqui, ó E aí, galera? Comprei um volante Pro Playstation 1 Ele não tem DualShock Não tem nada Que vocês podem ver aí, ó É de mola E é um volante Aparentemente simples, né? Vou mostrar aí pra vocês Vou botar assim Pra ele não grudar aqui na mesa Se não Primeiro ele vê o seu pedal, tá? E tá em perfeito estado Perfeito estado mesmo, olha Vou mostrar aí mais de perto pra vocês Olha, ele vê aí o seu pedal É um volante para o Playstation 1 Tá? Bem leve, pra ser sincero Olha aí, ó Muito interessante Se vocês podem perceber aí Ele tem duas molas aqui O mecanismo é muito simples Muito simples mesmo De fazer funcionar Tá? E... Ai, já grudou aqui, ó E ele tem o logo do Playstation aí, ó Não sei se vocês podem ver aí, ó Viu? Tem o logo do Playstation 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 1 E o volante é esse aqui, galera O volante aí, ó Tá com todas as suas As suas... As suas... As suas tampinhas aqui, né? Pra grudar na mesa É... O formato dele é assim, olha só Bastante simples Ó Conector cinza Olha aqui, ó Conector cinza Do Playstation 1 Pra vocês verem aí, ó Conector cinza E não sei se ele tem... Se ele tem... É... Vibração Tá? Mas Qual é desse volante aí? Esse volante, galera Olha só Um volante simples Tá? Tem o direcional aqui Alguns botões aqui Tem uns botões aqui De seleção Que depois eu tenho que ver Como é que funciona Tem outros botões aqui atrás Tá vendo aqui, ó Três botões atrás Em cada volante Em cada volante Em cada extremidade aqui, ó Tá vendo? Três botões em cada E... É um volante específico Pro Playstation 1 O que que ele tem de diferente, galera? O que ele tem de diferente É isso aqui, ó Ó Olha aí, ó Tá vendo aí, ó De que marca que é isso aí, ó Olha aí, ó Vou até mostrar melhor aí Pra vocês Estão vendo aí a marca? A marca É da AskiWear Vocês sabem que Que fabricante foi esse aí? AskiWear AskiWear Acho que se diz assim, né? AskiWear AskiWear Algo assim Galera Eu já tive Dois controles Já tive Não Tenho aqui, ó Um tá ali em cima O outro tá aqui guardado Aqui no armário Eu tenho dois controles Bastante famosos Que eu já fiz vídeo Aqui pra vocês Um é o controle Pra jogar com só uma mão Vocês lembram Daquele controle Do Playstation 1 Pra jogar só com uma mão? Que veio na caixa Veio tudo Aquele controle É da AskiWear E o controle Aquele famoso controle Que vocês Eu também tenho vídeo aqui Que eu comprei um Playstation 1 Só pelo controle Que era aquele controle Pra jogar o Resident Evil Aquele controle É da AskiWear também AskiWear, galera É um fabricante Foi um fabricante De acessórios Para o Playstation 1 Bastante famoso Na sua época Por quê? Ele desenvolvia Esses controles Diferentões Assim, sabe? Controle pra jogar De uma só mão É O controle Pro Resident Evil Ele tinha um controle Meio que padrão Pro Playstation 1 também Ele tinha uns controles Bastante, assim Diferentes E eu não sabia Eu não tinha Mínima ideia Eu não sabia Que eles tinham Feito volantes também Que é esse volante Pelo menos Foi esse modelo aqui Que eu encontrei Por internet Da AskiWear E Galera Eu não tinha Pleno conhecimento Eu não tinha conhecimento Que AskiWear Fabricou volantes Pro Playstation 1 Na época E Bem provável Que vocês também não E Obviamente Pelas minhas andanças No site Da Caixa Converter Eu acabei achando Esse volante aqui Sendo vendido Tá Um pouquinho caro Tá Mas Logo que Bateu a foto Eu vi escrito AskiWear Eu Primeiro Pensei que era pirata Mas Cara Aqui na Espanha Essas coisas de pirata De ser falsa Assim Ainda mais Ainda mais Da época É muito difícil Não vou dizer Que é impossível Mas é muito difícil Hoje em dia sim Com essas coisas Vindo do AliExpress Da China Tudo isso Você Você pode comprar Um Não um controle Mas tem muito controle Para o Nintendo E Controle para o Playstation 2 Nintendo 64 Inclusive São muito parecidos São quase idênticos E aí você pode Comprar gato por leve Mas Um acessório Da época do Playstation 1 Aqui na Espanha Muito difícil Muito difícil mesmo Vou dizer que seja possível E aí Eu fui pesquisar Pela internet Volantes Da Askeware E tem muito Pouca informação Sobre Esse modelo Aqui Em todo mundo Não busquei Só em Brasil Em Espanha Não Busquei No Google Mundial E não achei Muita informação E acabou Que Como esse volante Estava sendo vendido Ele está em perfeito Estado Como vocês podem ver Não tem um arranhão Sequer Apesar de ser Ele ser um modelo Muito simplesinho Como vocês podem ver aí Ele é muito simples Pelo menos O mecanismo dele Não tem nada Olha aí É com mola Apesar da mola Ser bastante Apesar de ser um volante Com mola Daqueles volantes Bem simples É bastante Suave O girar dele Eu quero ver Como é que esse negócio Aqui funciona Depois E aí Eu não pude perder A oportunidade De comprar Apesar de não ter caixa Não ter nada Eu não podia Perder a oportunidade De comprar um volante Da Skilware Por um preço Bastante interessante Quanto é que ele me custou Vocês devem estar curiosos Para saber Esse volante Da Skilware Me custou um pouquinho Caro Caro Me custou 14 euros E 95 centavos Digamos que seja 15 euros Me custou 15 euros E Se fosse um volante normal De uma marca Uma marca lixo Daí Uma Aridistel Ou alguma coisa assim Que vende aqui Ou um volante Da Pega Pega é uma marca Também Essas marcas Meio que De segunda linha Eu não compraria Não Não compraria Nem por 10 euros Eu compraria um volante Desse Mas Como é um volante Da Skilware E Não gosto de usar A palavra raro Mas Foi bastante Difícil Encontrar Informações Sobre ele E eu acabei Comprando Como curiosidade Mesmo Eu quero saber Como é que Esse negócio Aqui funciona Por ser Da Skilware Volta a repetir Galera Skilware Na época Do Playstation 1 Fez uns Controles Bastante Diferentões Então Eu quero Testar Isso aqui Quero ver Isso aqui Na minha mão Quero saber Como é que Esse negócio Aqui funciona E Tá aí Galera Mais uma Caçada Gamer De um item De um volante Muito curioso É É provável Quase certeza Que a maioria De vocês Nunca devem Ter visto Ou ter falado Desse volante Da Skilware E Tá ele aí Galera É Vamos Depois dar uma Testada nele Eu vou tentar Filmar aí Pra vocês E vamos ver Se ele realmente É bom Ou não Eu acredito Que ele não seja Muito bom Mas Bem melhor Do que os Outros Volantes Com mola Que existiam De marcas Desconhecidas Bom Já falei Demais Sobre esse Volante Espero que Vocês tenham Gostado Do vídeo Quem gostou Já sabe Dê like Embaixo Compartilhe Com seus Amigos O canal Pra que Eu possa Sempre Vir aqui Quando eu Receber A caixinha Da Caixa Converte Vir aqui Filmar Pra vocês E galera Mais uma vez Muito obrigado Obrigado Mesmo De coração Por ter assistido O vídeo Até aqui Falou Valeu E até mais Galera E até mais